Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a esta página sobre este curso tão importante para a preparação para o concurso da Prefeitura Municipal de UBAR. Então, o que eu quero dizer é que os conhecimentos específicos para professor terá videoaulas, e além dessas videoaulas do conhecimento específico, nós estamos disponibilizando também uma apostila completa, completa com português, matemática, informática e conhecimentos específicos também. Então, está bem completo o nosso curso, além de mais um bônus também que vai ficar disponibilizado no curso, que vai ser questões resolvidas, mas no finalzinho do curso, mais às vésperas da prova. Então, está um curso bem completo. E outra coisa muito importante é sobre a garantia. Este curso tem uma garantia de sete dias. Se você adquirir este curso e, por acaso, não for aquilo que você deseja, você olhar lá, não é bem o que eu pensava. Você pode devolver este curso que seu dinheiro será restituído em sete dias. Então, você tem sete dias de garantia, sem problema nenhum, sem enrolação, sem ninguém ficar insistindo com você. Simples assim. Então, o curso vai ajudar bastante você a conseguir essa vaga. Ele está bem completo, está bem estruturado, de acordo com o edital. Então, vai ampliar bastante a sua chance de aprovação neste concurso. Vamos lá? Te encontro lá no curso.